Os jogadores de Helldivers 2 simplesmente estão extremamente irritados com o jogo E o motivo, bem... Inicialmente é um motivo mais bobo que eu já vi na minha vida E sim, estão irritados porque agora o Helldivers 2 vai obrigar você a ter uma conta da PSN pra logar nele jogando na Steam Mas vamos lá, porque existem pontos do outro lado e a gente sempre aborda isso Embora talvez não seja fortes o suficiente do meu ponto de vista Não sei Vamos comentar sobre isso, deixa seu like Clica aqui na descrição pra você concorrer a 3 gift cards de 100 reais Então serão 3 prêmios distribuídos pras 3 pessoas Totalmente 0800, tá? Clica aí pra participar, é só me seguir ali rapidinho Como foi, você vai estar participando aí Pra você ganhar em qualquer plataforma, Playstation, Xbox ou Switch, tá? Então tá bacana demais, clica aí na descrição pra você participar logo E vambora pro vídeo Então, o que acontece, né? Vamos lá, o Helldivers 2 tá recebendo notas extremamente baixas na Steam Por esse motivo que eu falei pra vocês Basicamente, o Helldivers agora vai te obrigar a você a utilizar a sua conta da PSN Assim, se você quiser jogar o jogo Afinal, é um jogo ali que foi feito em parceria com a Sony Ele é um sucesso absurdo da Sony E agora eles fizeram um post relacionado a isso Vamos ver isso aqui primeiro A conta do Helldivers 2 falou, né? Link de conta, né? Update Devido a problemas técnicos no lançamento do Helldivers 2 Nós permitimos que linkar contas da Steam com a PSN, né? Fosse algo totalmente opcional Isso por causa dos problemas do lançamento Que realmente foi problemático, né? Esse período de graça agora vai expirar Veja os detalhes abaixo Linkar contas é um processo crítico, tá? Pra proteger os nossos jogadores E manter ali valores e segurança E segurança proibir Dados ali Pela PlayStation e jogos da PlayStation Studios Segurança é uma palavra muito forte pra PlayStation, né? Esse é o nosso Maior forma de proteger os jogadores Tá? De problemas, abusos, né? E até habilitar Banimento de jogadores Que tem algum tipo de comportamento Então, né? É uma forma pra eles De acordo com eles É mais fácil de você Tomar algumas medidas Relacionadas a alguns jogadores Tá? Esse tipo de comportamento Também permite que os jogadores Sejam banidos Tenham o direito de pedir apelo Tá? E aí, né? No dia 6 de maio Os jogadores da Steam Vão ter que conectar sua conta da Steam A conta da PlayStation Network Tá? E os jogadores da Steam Vão começar a ver É... Um... Login É... Obrigatório, tá? A partir do dia 30 de maio Vai ter que... Aí, a partir 30 de maio Você vai ter que realmente Colocar sua conta da Steam Da PSN E elas vão ser livres Ali, né? De você... É livre de você criar E você coloca ali o link Que eles falavam Tá? Eles entendem que isso pode ser Uma conveniência e tal Tá? Mas isso aí vai ser usado Pra criar uma comunidade maior E tal E muito obrigado ali Pelo suporte Então, isso aqui foi a primeira mensagem Né? E aqui, é... No próprio Exxon A gente já consegue ver Diversas reclamações Dos jogadores Mas calma lá Vamos lá Na Steam Né? Essas reclamações já começaram A aparecer bastante Por parte dos players Onde, né? As análises que estavam positivas Geralmente positivas Agora elas estão com apenas 42% de análises positivas Recentemente Tornando análise neutra E do jeito que tá Talvez até negativa Né? Isso tudo por causa De logar a Sony Mas por quê? Quais são as reclamações? As principais reclamações? Tem uma que eu... Assim, eu vou falar pra vocês Eu acho meio idiota Tem outra Que faz sentido E eu entendo esse ponto de vista Desse pessoal que está com raiva Tá? Mas enfim A gente tem ali Pessoas dando dislike PSN PSN o caramba Não irei logar a minha conta Da PSN Tipo Como se fosse o negócio Mais difícil de se fazer do mundo Criar uma conta É literalmente criar uma conta No Playstation Galera Você coloca um e-mail Uma senha Confirma e-mail É isso, tá? É criar uma conta É isso que estão reclamando Uma das reclamações É o fato da segurança da Sony Que já sofreu diversos hackeamentos Ela teve até aquele hack lá Absurdo, né? Que vazou diversos dados E tal Tá? Esse aqui é o que eu vou falar Que eu acho Assim É... Eu explico É... Aqui o pessoal fala Eu jogo Steam Não no Playstation Esse cara aqui Inclusive ele não pode jogar Baldusgate Porque se eu não me engano Você tem que logar com a conta da Lara Ele joga Baldusgate Ele não joga Lara É... O Overwatch na Steam Acho que você tem que logar Com a conta da Blizzard Se eu não me engano Tem vários jogos Que você precisa logar Com a conta ali Da empresa e tal Tá? Frescura pra caramba Isso aqui Pela mulher No jogo Steam No jogo Play Steam Pelo amor de Deus Tá? Você vai criar uma conta Tá? Eu não me importo De logar na PSN Tá? Mas o fato É que a grande quantidade De player bases Que vai poder ser perdida É... Nesse mês É inaceitável E aqui E aqui veio o ponto Que eu entendo Eu realmente entendo Essa galera Tá? E eu tenho que ver Como que essa galera Do Hollywood vai fazer Porque eles vão ter que Arrumar uma solução Pra isso Tá? Porque isso realmente É um grande problema Tá? O que acontece Até na própria Na própria página Aqui no próprio post Eles receberam uma nota De comunidade E tem um problema A PSN Ela não tá disponível Em vários outros países Tem países Que não tem acesso A PSN Então assim É complicado Ele fala que Existem 69 países Que tem acesso A Playstation Network Tá? Ou seja Alguns países Desses Aqui são os países Que tem Suporte Alguns países Que estão fora disso Como eu vi pessoas Falar Eu acho que é Das Filipinas Se for ver Não Filipinas tem Eu vi um país Que o pessoal falou Que não tinha suporte A PSN Tipo Não tem lá Essas pessoas O que vão acontecer Com elas A partir de agora? Porque aí Realmente Esse é um problema Esse aqui é um problema Extremamente válido Que o pessoal Tá reclamando Porque a gente tem Vários países Que não conseguem Acessar A PSN É um problema É aqui ó Foi um comentário Que eu vi A PSN Não é disponível Na Filipinas Eu não sei Por que tem Na Filipinas Vocês vão me dar Refound Então assim Isso aqui realmente É É uma questão É realmente Um problema Tá Então A galera Vai ter que pedir Reembolso de um jogo Que elas já estavam jogando Estavam provavelmente Se divertindo Por causa desse link A outra reclamação Foi o que eu falei Foi em relação Aos vazamentos Da Sony A Sony Não é conhecida Por ser muito segura Ela tem vazamentos De dados Já aconteceu A gente tem algumas listas Aqui De 2011 Que eu acho que foi Aquele maior vazamento Na época Em maio também Ela teve ali Um vazamento Em junho Em 2011 Foi a loucura Que aconteceu lá Aí em 2014 Teve dados roubados Enfim A Sony Não é o exímio De segurança Só que assim Você vai criar uma conta Na Sony Você não precisa colocar O seu cartão de crédito Você cria um e-mail Uma senha Se você preza muito Pela segurança Porque pra mim Pelo menos Sempre foi básico isso Eu tenho um e-mail Um e-mail Feito justamente Que é o que eu chamo De e-mail spam É o e-mail Pra aquelas contas Assim Pô Não é importante Pra conta Talvez De algo Que seja Financeiro Meio Pra uma conta Que envolva Algo financeiro Ou que seja Algo importante Mesmo Bancário Eu tenho um e-mail Específico Pra esse tipo De conta Com uma senha Diferente Então cara Se você tem medo De vazamento De dados Eu acho que Não é nem Essa questão É você ter feito Isso há muito tempo Com vários Outros Serviços Porque isso Não acontece Só com a Sony Direto Sem as minhas Aparecem Essa sua senha Tá comprometida Porque algum site Que você cadastrou Sofreu vazamento Acho que até o Hotmail Já aconteceu isso Então assim Você tá suscetível A isso Ao tempo todo Se você tem contas Em algo na internet A não ser que você seja A única pessoa Que tenha a conta Na Steam E no Gmail Essas são as suas Únicas contas Da vida Aí você reclama Mas cara Qualquer tipo de conta Que você tenha Você tá suscetível A isso Não é só Playstation Tá E então Assim Só não deixe seu cartão De crédito Salvo ali Talvez possa ser Uma forma de segurança Só que Se vazar dados Da Playstation Você não tem nada Pra perder ali Eu acho que é a forma Certa de você criar Qualquer conta Não só na Playstation Então cara Assim Beleza Eu entendo que A Playstation Não é tão segura Ela já teve vários problemas E enfrenta problemas De vazamentos Etc Brechas Mas isso é válido É pra qualquer empresa Qualquer empresa Vai ter isso Até a Steam Pode estar suscetível A isso no futuro Embora não tenha Histórico disso Então assim Crie e-mails Que você não vai Se comprometer Você não vai usar Um mesmo e-mail Uma senha Que você usa É importante Pra ela ser vazada Alguma coisa Que tenha transação Financeira Por exemplo Então é isso Que acontece Eu tenho vazamento De senha direto E a gente Tá suscetível Infelizmente Isso rola Nem todas as empresas Vão ser seguras Agora sim Ah Hackearam a Sony Vão conseguir Hackear a sua Steam Isso não vai acontecer Provavelmente Tanto que se fosse assim A Steam tem vários Outros jogos Que requerem login Pra você Acessar esses jogos E Ela é independente Da Steam Eles não tem acesso Direto a nenhum Banco de dados Da Steam O máximo Pode acontecer É comprometer Alguma coisa No seu jogo Mas o que os hackers Vão fazer Com seu Helldivers Sei lá Trocar a senha Você pode ir lá E pedir de volta Enfim Então assim Realmente tem Mas não é um argumento Que seja suficiente Pra ficar bolado Que você tem que linkar Sua conta da Sony No Helldivers Por favor Pelo amor de Deus Então assim Eu acho que o único Argumento Que realmente Faz sentido Um bom sentido E é justo Essa reclamação E é justo A gente ver O que a empresa Vai fazer A respeito disso Porque aí Eu acho que A partir disso É uma reclamação Exatamente válida E vai ser Vai ser escroto De certa forma A empresa fazer isso Que é Você ter vários Outros países Que tinham acesso São Helldivers E agora Não vão poder ter Porque tem que ter Uma PSN E aí Aquele processo VPN Fazer várias coisas Vários processos Pra tentar criar uma conta Uma dor de cabeça Tremenda Dependendo do tipo De usuário Que o cara só quer Entrar, clicar e jogar É um processo Que pode ser difícil Pra algumas pessoas Então eu acho Que esse é o argumento Válido Você locar Por causa de Login da PSN Mas Com essas reclamações Eu acredito Que eles não vão Deixar essas pessoas De fora Eles não vão querer Perder jogadores Ou, sei lá Dar refound Em milhares de jogadores De países Tipo Filipinas Por causa disso Então eu acho Que vai ter Alguma solução Pra países Que não estão Que detectam O IP E vejam Não tá nisso Vai ser tipo Uma outra judicião Mas é isso Que tá rolando Agora com o Helldivers É por isso que a galera Tá dando nota Extremamente baixa Eu acho que dava Talvez Pra colocar naquela lista Que a gente fez no passado As reclamações Mais bobas Que a gente já viu Nos jogos Talvez Mas tem Tem pontos aí Também que dá Pra gente entender Mas no geral Pra mim Parece muito Uma tempestade Num copo d'água É isso Espero que tenham gostado Desse vídeo Um beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau Tchau